Olá de novo, meu nome é Ana Reis. Bem-vindo às minhas leis de português europeias, Português Ground Zero, e essas leis de português foram projetadas para o nível 0 de estrangeiro. E hoje, leis de 5, Dias da semana e meses. Hoje vamos falar sobre os dias da semana e os meses, em português de Portugal. Queres aprender português? Então vem daí! Vamos lá! E primeiro vamos aprender os dias da semana. Segunda-feira. 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 Também podemos simplesmente dizer segunda. E agora, terça-feira. 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 Ou apenas terça. E agora vem... Quarta-feira. 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 Ou simplesmente... Quarta. E agora vem... Quinta-feira. 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 Ou simplesmente... Quinta. Sexta-feira. E agora vem... Sexta-feira. 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 Ou simplesmente... Sexta. E então agora temos o fim de semana. Que é composto por dois dias. Sábado e domingo. Certo? Vamos primeiro ao sábado. E depois temos ainda... Domingo. 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 Agora vamos dizer os dias da semana todos seguidos. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Agora tens que treinar para saberes também tu os dias da semana. Now it's your turn to practice the days of the week until you know them all by heart. Now we are going to learn the months in Portuguese. Vamos agora aprender os meses em português de Portugal. Vamos lá. Janeiro. Janeiro. Agora. Fevereiro. 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 Março Abril 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 Maio 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 Junho 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 Julho 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 Agosto 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 Setembro 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 Nuevembro Novembro 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 Dezembro Dezembro Agora só tens que praticar os meses até os saberes todos na ponta da língua. Vamos agora repetir os meses todos seguidos. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. E então, já sabes os meses? Vamos lá trabalhar este vocabulário. Agora vamos praticar os dias da semana. Completa as frases. Complete the sentences with days of the week. I'll give you five seconds for you to think about the answer. Let's go! Hoje é feira, dia de limpezas. Hoje é quarta-feira, dia de limpezas. Hoje é feira, dia de ir às compras. Amanhã é terça-feira, dia de ir às compras. Vens trabalhar na... No... Vou à praia com uns amigos. No domingo, vou à praia com uns amigos. Vens trabalhar na... Vens trabalhar na quinta-feira. Vens trabalhar na quinta-feira. Agora vamos praticar os meses. Vamos lá! Descobre o mês. Find out the month. Neste mês, celebra-se o início do novo ano. Que mês é este? Janeiro. Neste mês, celebra-se o dia dos namorados. Que mês é este? Fevereiro. Março. Neste mês, celebra-se o St. Patrick's Day. Que mês é este? Março. Agora, neste mês, costumamos comer os ovinhos da Páscoa. Que mês é este? Abril. Neste mês, as flores começam a florir. É o início da primavera. Que mês é este? Maio. E neste mês, começa o tempo bom. E é tempo de ir à praia. Que mês é este? É junho. E neste mês, celebra-se o dia da independência nos Estados Unidos da América. Que mês é este? É o mês de julho. E neste mês, está muito bom tempo, com muito calor e muitas pessoas estão de férias. As férias do verão. Que mês é este? É agosto. E neste mês, as folhas começam a cair das árvores. Que mês é este? É setembro. E neste mês, celebra-se o Halloween. O dia das bruxas. Que mês é este? É outubro. Que, por sinal, é também o mês do meu aniversário. E neste mês, celebra-se o dia da ação de graças. Que mês é este? É novembro. E agora, temos o mês que é o último mês do ano. Em que se costuma celebrar o Natal. Que mês é este? É dezembro. As you know, practice makes perfect, so you should practice every day, the days of the week and months, so that you know all of them. And now is challenge time. Desafio. I would like you to write in your notebook the 12 months of the year and the 7 days of the week. And please, don't forget to add the translation to your mother tongue too, because it's very helpful. Escreve no teu caderno os 12 meses do ano e os 7 dias da semana. E não te esqueças de incluir a tradução na tua língua materna. Porque afinal, quando aprendemos uma língua, é mais fácil adquirirmos vocabulário se compreendermos as palavras e o seu significado na nossa própria língua materna. E assim termina a lição número 5. End of lesson 5. I hope you have enjoyed learning the 12 months of the year and the 7 days of the week. Espero que tenhas gostado desta lição e que continues a praticar o teu português todos os dias. Quanto mais praticares, mais eficiente serás na língua. Thanks for watching my channel, Lisbon Shorts by Anna Reis. And please like, share and subscribe for more. Continue a acompanhar, porque mais aulas virão em Português de Portugal. Adeus! Adeus!